Aqui em Jundiaí, antes de ir pra Curitiba, é o que eu vejo parado ali. Esse cara aqui era meu focão. DQH 0171. Eita! Olha ele ali, que bonitão. Saudade do meu focão. Bom, pessoal. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acabei de chegar aqui de fusão. E a gente vai ao XR. Estamos preparando as coisas para viajar para Curitiba, a Rússia Brasileira. Cheio de coisas, de tralhas, placa do canal, tapa-placa, treco pra pendurar a câmera, entre outras coisas. Olha o adesivo do chefe. Ele vai sem o acabamento aqui, para diminuir o peso. Mentira, porque não deu tempo de montar mesmo. Assim como todos os demais focos, nenhum estão com acabamento lateral, né? Eita! Pode ver! Olha o supercharger. Tá longe! Não. Queijo de pessoas! Essa roda fica bem diferenciada. Tá bom! Agora eu vou guardar o fusão, vamos partir de GLX. A gente tá aqui em Jundia, a gente vai encher o tanque agora do focão e a gente vai zerar o odômetro e quando chegar lá a gente enche de novo e a gente tira a média pra ver quanto que ele fez na estrada. A gente estima mais ou menos 14 a 14,5 km por litro. Nesse Zetec 2.0 a 126 cavalos. Tá original ou você tem um coletor 421 na Everton? É, e o escapamento também. E o escape. Vamos ver quanto que o focão vai fazer. Bom pessoal, a gente vai pegar o rodoanel aqui agora. Falta 4 horas e 50 até Curitiba, 400 km. O grau do japonês falta mais 3 horas e 40 minutos, 300 km até Curitiba. Olha, uma pequena chuva aqui e um pequeno acelero do focão. Aqui na Serra do... Aqui na metade, um pouquinho menos na metade. 224 km ainda falta, 3 horas de viagem. Peguei um pouco de chuva. Bom que esses pneus são bons. Qual é o modelo mesmo? É o Fleva. Fleva. Advan Fleva. Advan Fleva. Da Yokohama 205 4517. Que mantém um conjunto aro-pneu original aí. Comparado com os 195 60 15 originais aí. É um pouquinho menor que os originais do SVT, que é 215 ao invés de 205. É 4517. Chegando. Aqui. Paisagem bonita. Muito bonita essa paisagem de fundo hein galera. Gostei bastante. Mais 2 horas aí até Curitiba. 164 km. Esse caminho aqui é muito lindo. Parou de chover agora. Olha que caminhão bonito. Olha. Scania. Agora minha vez de assumir o Focão. Fala galera. Agora minha vez de tocar aqui o Focão. 11 e 2. A gente começou acho que 10 e 58. Nas minhas mãos. Cara. Com essas rodas Spark Beats. Pneus 205. 45 e 17. Da Yokohama. E essa suspensão. Cara. O Focão está muito na mão cara. Dá um trilho. Você faz a curva que parece que está na reta. Curvas viram retas. Está com um sensorial muito bom. Já é muito bom. Está mais apurado ainda. Uma delícia desse carro. O câmbio dele está muito bom. Acho que o Doro trocou óleo. Usa óleo 100% sintético. Que está muito bom. E os gadgets precisos. Essa MTX. Está uma delícia. O sensorado ele está muito bom. Está com os cabos. Um pouquinho mais alto. Mas nada muito. Nada muito gritante. Está muito bom. Muito bom. A média foi por saco. Porque o dono fez umas presepadas. Mas quando chegar lá. A gente. Mesmo assim. Vê quanto fez. Dá uma dúvida para vocês. Então a média. Um pouquinho acima do. A gente vai pegar o lámino. Vamos passar no redágio. Vamos. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Pra chegar no nosso destino Rodamos 436 km já Rodamos bastante Agora a gente vai na Tidy Shop Fazer um ajuste nos pneus E almoçar, depois encher o tanque Chegamos, a gente veio aqui na Tidy Shop Agora a gente vai almoçar Depois a gente enche o tanque pra ver Quanto que foi a média do focão Bom pessoal, a gente tá aqui na Tidy Shop Fazendo o serviço No focão, alinhando, balanceando Ajustando ali a cambagem Pra que ele fique o melhor possível Para o rali de regularidade amanhã Vamos ver como será esse evento Chubuki, meu celular Sua câmera Beleza É, eu senti muito caro Eu acho que eu vou... Bom pessoal, estamos aqui em Curitiba Acabamos de encher o tanque de novo Deu 46 litros Droga Não tá... não tá pegando aqui Mas deu 46 litros 46 litros Isso, lá dentro bomba 10 Beleza, bomba 10 46 litros E rodou 468 Ficou nos 10 aqui Lembrando galera Que assim A gente veio um pouco forte Então essa Essa foi a média do focão Pra vir pra Curitiba E... Quando a gente subir de novo A gente vai mostrar pra vocês Quanto que deu Subir não, né A atitude é a mesma Na verdade Estando em Curitiba A gente desce E depois sobe de novo pra São Paulo A atitude é mais ou menos Equivalente de São Paulo Então foi isso 468 quilômetros E deu 46 litros Caramba, eu não consigo Bom, mas deu 46 Acredita em mim Deu 46 Então foi bem rigoroso Ali nos 10 quilômetros por litro Com ar E... Foi 90% estrada E 10% cidade, tá Mas a estrada foi Foi um ritmo forte A gente acabou Apertando o passo Pra chegar mais rápido E é isso galera Esse foi o consumo do foco Amanhã tem um evento Que é o Ralei de Regularidade A gente veio aqui pra fazer isso Tá É... Vou tentar fazer algum vídeo Disso pra vocês E... E esse foi o vídeo O foco que tá... Tá sujo Mas tá... Tá bonito Ó, 46 litros Conforme eu tava falando pra vocês E esse é o nosso focão Bem bonito Com esses espaçadores E as espargo Pesta É isso aí galera Tamo aqui em Curitiba Tá um frio desgramado Aqui hoje A gente acabou de comer Tá um clima... Clima frio Pegamos um hotel Com piscina Até à toa Porque não vai dar pra usar a piscina Tá muito frio Mas... Fazer o que? É a vida Fala galera Bom dia, boa tarde Boa noite Hoje está muito frio Frio aqui em Curitiba Está muito forte O focão está sujo No carro né mãe A gente vai mostrar também Ó Os patrocinadores Vamos colar agora Grudamos Agora o focão está adesivado Olha que bonito Vamos colar o outro lado agora É só esse que ia ter né Não ia ter outro adesivo O focão está adesivado A saída vai ser aqui da Tire Shop E vários outros carros aí Casinho Um Logan RS Aguardando o tempo de saída aqui Do rolo de regularidade Olha o nosso focão Cada um sai a cada dois minutos Então deu X tempo Sai Dois minutos depois sai Dois minutos depois sai Esses são vários pontos aí Que a gente tem que passar Dentro do tempo correto De saída de cada um Ah O casinho vai sair Agora é a Kombi Andando de Kombi Corujinha aqui galera Acabamos aqui já Muito legal Vários carros Como que é a rede aqui? Aqui os carros galera Do nosso rally de regularidade A gente participou A gente participou Vários De todos os tipos Porsche A Belinona Os lugares que eles já foram Até o deserto do deserto do Atacama Polo Troller Esse tá bonito Tem Mais um troller Com o passandeiro RS Com o passandeiro RS Duster Duster 147 Nosso focão A Kombi Corujinha Mais um focão Mais um focão Casinho Mais um sandero Marsh Clio Fiestão E o focão Sedã Da organização Focus Guia Olha que bonito Mustangão Olha só Aproxime-se Olha cara Colocou LED na seta Que da hora Bonito Estamos indo Para Campo Largo Mediram O Corolla Brad Pitch 1.8 No drag Depois a gente vai comparar Com o focão Também Zetec 126 cavalos Se eu fosse No fuso Eu não deixava passar não Então pode Esse V8 Deu útil Agora Não Deu não Mais clássicos Olha que bonito Maverick Vários Mavericks Olha Que lindo Que lindo Todos bonitos Hora de gravar o Coralão Brad Pitch 1.8 Manual A gente passou no drag Já E agora a gente vai Fazer um vídeo dele Focão lá no fundo Estamos aqui no parque Barigui Olha tem mó focão ali Será que no drag Ele ganhou do Focus Ou não Eu filmei ali Mais 9,45 litros 62 reais Então foi 46 Mais 9,45 litros Até agora No focão Quando chegar lá A gente vai encher de novo Para ver quanto que deu Ainda aditivado Agora mais 23 litros De comum 145 reais Então 23 litros Mais 6,5 Mais 46 litros Até agora No focão Voltando aqui de Curitiba Galera No começo lá Estava chovendo Mas agora a gente pegou sol Está muito bonito Aqui a paisagem Chegando em São Paulo Em 4 horas e 59 Falta 387 quilômetros Ainda Rodando bastante Indo rumo a São Paulo Continuando a viagem Galera Falta mais 2 horas e meia Impressionante A mudança De tempo Está completamente nublado Com chuva Neblina E há pouco tempo Atrás tinha sol Esse é o nosso Clima aqui Bom pessoal Agora 7 horas da noite Chegamos aqui A gente vai encher de novo Para ver a média Que fez o focão Está um pouco sujo Mas a gente rodou Aproximadamente Mil quilômetros Mais ou menos 460 para ir 460 para voltar Mais o rali Que a gente fez Aproximadamente mil quilômetros A gente manteve o adesivo Está pago Entrou 43 litros 43 litros 244 reais Para 460 quilômetros Essa foi a média Do focão Galera Vou fazer a conta Depois coloco Para vocês Dessa volta Foi um pouquinho melhor Do que ainda Foi um pouquinho pior Bom pessoal Aqui eu fiz uma planilha Com os custos De gasolina Da nossa viagem Para explicar um pouquinho Para vocês Então primeiro Essa primeira linha aqui Foi o nosso consumo A gente zerou Aqui em Jundiaí Antes de ir Para que tivesse Um parâmetro Tivesse com o tanque 100% cheio E aí quando chegasse lá A gente ia encher de novo Para ver quantos litros Que entraram E quantos quilômetros Rodamos Nós rodamos 460 quilômetros Quando a gente foi encher Lá em Curitiba Da primeira vez E entrou 46 litros Então ficou a média De 10,06 quilômetros Por litro Foi uma média Muito ruim O ritmo Que a gente foi Não foi o que eu gostaria Na verdade Mas foi dessa forma Se tivesse sido No ritmo normal Faríamos na média De 14, 14,5 quilômetros Por litro Já fizemos outras Outras viagens Com o Fox Foi essa média Que ele fez Enfim A média de ida Foi 10 quilômetros Por litro E aí no meio A gente teve Abastecemos também Porque nós fizemos A prova de rali Acabou sendo Cidade Um percurso Com 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 difícil Que é difícil Medir Porque o rali De regularidade Por mais que seja regular São velocidades baixas Às vezes Precisa dar uma acelerada Enfim A gente só mediu Para voltar Então para voltar Foi os 465 quilômetros Também foi Muito ruim A média de volta Foi uma velocidade Um pouco mais alta Do que eu gostaria E fez essa média Também Então Infelizmente Acabou que Eu acabei Não conseguindo Galera Ter o parâmetro De média Que eu queria mostrar Para vocês Que seria Um uso normal Ali na rodovia Enfim Vou ficar devendo Essa informação Para talvez Um outro vídeo Eu faço isso Para vocês Ao qual A média Tenha sido Correta A velocidade Normal da via Enfim Condução normal Enfim Aí ficou Dessa forma A média Foi bem Foi bem Ruim E aí Eu inclusive Fiz um cenário Aqui Para mostrar Para vocês Aliás Antes disso O nosso custo Foi R$741 Aí eu fiz Um cenário Dois Aqui Cuja média Ao invés De 10 Foi 14 Km por litro Que provavelmente Seria o que nós Conseguiríamos Se fôssemos De uma forma Normal E aí E aí os litros Para aí Ao invés De 46 Gastaremos 33 litros E ao invés De 289 Gastaremos 208 reais E para voltar Ao invés De 43 litros Gastaremos Proximadamente 33 litros Ao invés De gastar 244 reais Gastaremos 185 reais Dessa forma Um total Um total Que nós Gastamos Só de Ida e volta Hipotético Fazendo 14 Km por litro Seria de 393 reais Ao invés De 534 reais Que nós Gastamos Esse menos Esse Então 140 reais Desperdiçados Em razão Dessa média Se nós Fizéssemos Uma média Normal A média Seria 393 reais Só de Ida e volta Nós fizemos Um outro Ritmo Então Subiu Para 534 reais 140 reais Que foi Gasto Para Chegar Mais rápido No destino Sem Sem motivos Então é isso Galera Essa foi A média Do focão Mas em algum Outro momento Farei uma média Correta Para informar Para vocês Como eu gostaria Tanto na Estrada Quanto na cidade Para que vocês Consigam ter A referência Porque o objetivo De vocês É ter a referência De uma condição Normal E aí Eu faço Em algum Outro momento Um vídeo Para vocês Disso Então Essa foi a média Gastamos 741 reais De combustível Ao longo Da viagem Aproximadamente Mil Km Nós rodamos Tá E Se nós Tivéssemos Ido Ritmo Normal Teríamos Gasto A Enver 741 Teríamos Gasto 601 reais Então 140 reais A mais Por causa Disso Bom Galera O evento Em si Foi muito Legal Agradeço A todos Os participantes Agradeço Meu amigo Félix Do canal F23 Que recebeu Muito bem Foi realmente Muito Muito legal O rolê Em si Lá em Curitiba Foi realmente Uma experiência Muito legal Tanto no Rally de regularidade Quanto com Gravando lá O Coralão Enfim Foi bem bacana E é isso aí galera Até o próximo vídeo Obrigado E até mais